Sancionado pelo prefeito de Uberaba, Paulo Pial, o decreto para o armamento da Guarda Municipal da cidade. Mas a concessão ainda depende de testes e capacitação dos profissionais. Para que as armas cheguem às mãos dos guardas há um longo caminho. O decreto publicado pela Prefeitura é apenas o primeiro passo do processo. Agora o município deve cumprir uma série de exigências previstas pela lei. Os agentes da Guarda terão que passar por testes de capacitação e avaliação psicológica. Além de cursos teóricos e práticos sobre como manusear uma arma. Treinamento que só pode ser dado por instrutores credenciados na Polícia Federal. Em 2011, o efetivo de cerca de 100 guardas municipais enfrentou um processo semelhante para utilizar a Taser. Uma arma não letal fabricada nos Estados Unidos, que dispara uma corrente elétrica capaz de mobilizar o alvo. A cidade foi a primeira em Minas Gerais a usar o equipamento. Nós já passamos por essa experiência no que se refere a pistola Taser. Sabemos que não é um processo simplificado, ele é bastante complexo. Mas o primeiro passo está dado. Vamos agora caminhar para o seguinte sem pressa. Nas ruas, a novidade divide opiniões. Eu tenho dúvidas que esse pessoal tenha uma formação para andar armada. Se eles forem altamente preparados para usar a arma nas horas necessárias, eu sou a favor.